Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba, mais um vídeo aqui pra vocês e é o seguinte cara Esse vídeo na verdade é a continuação do último vídeo No último vídeo a gente tava fazendo os ovos da Páscoa Eu fiz o ovo pra Adri e ela fez um pra mim Que inclusive a gente vai rechear agora né A gente tava fazendo esse vídeo enquanto a gente tava fazendo o outro do ovo Que se você não viu ainda, você precisa ir lá ver o vídeo anterior Pra depois você ver esse vídeo da caça aos ovos Então não vai ser tão simples você ganhar o seu ovo Ó, você vai ter que procurar o seu ovo aqui dentro de casa tá Então, e eu vou ter que... É um caça tesouro É um caça tesouro, mas na verdade é um caça aos ovos tá Caça aos ovos, então você vai ter que procurar A gente tem aqui um caderno no qual a gente vai escrever cinco dicas de onde vai tá o ovo Cinco pistas a cada um né, porque eu vou fazer a mesma coisa que o dele Isso, eu faço cinco pistas pra você e você faz cinco pistas pra mim Pra eu achar o ovo que você fez pra mim no último vídeo Beleza? Eu vou escrever as pistas tá, pra Andri E depois ela já vai escrever as pistas pra mim E a gente vai decidir quem que vai começar depois procurando os ovos, beleza? Então bora! Beleza galera, então é isso, a gente já fez as pistas, ó Estão aqui, mostra aqui Michael, ó A gente já fez as pistas, tá com um numerozinho tudo A pista cinco, pista seis, eram só cinco O que que aconteceu com vocês? Ops, é ruim, continua Beleza, pista três, mas eu acho que tá certo, ó tem cinco só aqui, mas é da onde que ela tirou o número seis eu não sei Mas ok, as minhas pistas também tão aqui E agora a gente vai precisar ter um juiz e alguém pra que a gente não roube, né? Porque tipo assim, eu vou colocar as minhas pistas no lugar e vai que você vai colocar as pistas também E tem uma pista minha lá Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte O Michael que tá filmando aqui, ele vai colocar as pistas pra gente A gente vai sair na rua, eu vou mostrar pro Michael onde colocar as minhas pistas Aí ele vai e coloca e depois você faz o mesmo Fechou? Porque daí a gente não consegue roubar Então é isso, vamos espalhar as pistas pelo apartamento agora Então fechou, beleza, ó A Dri vai começar procurando o meu ovo que eu fiz pra ela Boa sorte Vai que vai Ah é, tem que dar a primeira pra ela A do tio Bessa aqui, ó Número 1 Oi Vamos começar a casa aos ovos Vá até meu local de trabalho e olhe pra esquerda Ah, eu não sei dizer direito Qual é o local de trabalho dele? Que esquerda? Que que é esquerda? Esquerda, legal É, daqui eu quero usar a guarda dele Olha pra esquerda Tô sem lente Oi de novo Para a segunda pista Deite na cama Deite na cama então Achou já, olha aqui, ó Deixa eu pegar Vamos lá Número 3 Boa Posso descer, né, eu acho Alto Não é mesmo? É Vá até a sala e faça Flexão de braço Vamos achar a próxima pista Então vamos lá Mancada isso Nossa, tá pegando pesado comigo, hein Nossa, eu vou te matar Não aguentou nem fazer uma chuva A chuva? A chuva? A chuva? Onde está? Eu acho que é essa Ah lá, peraí Não tira não Olha ali Olha que liso Olha Boa, boa Nada vem fácil na vida Você se esforçou e mereceu essa pista Olha para o corredor Olha para o corredor Você se esforçou e mereceu Vamos olhar para o corredor lá Cadê? Ah, eu não consigo Ô Tiba, você foi traíra nessa Olha o tamanho dela Para pegar essa Olha aqui A batalha é você tirar Ah, eu não posso tirar para você Senão não tem graça Pera Vai, a missão, Andri Boa Perto de onde você está O ovo está dentro de um instrumento Meu de trabalho Eu não posso opinar nada Se você acha que é aí É o instrumento de trabalho dele Tenta ver se é aí Aqui é a cama do gordo Vai, só puxar Aí eu só quebrar Se você quebrar, dois mil, né? Ah, achei Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver Olha que sacana Olha isso, olha muito certo Meninão As pistas dele estão mais legais para mim Fechou então, posso ir? Ah, dá um abraço agora de comemoração, né? Feliz Páscoa Beleza galera, então é isso, agora Agora tu pode ficar aí Agora ela pode ficar Já sabe onde estão as pistas Agora minha vez de encontrar Essa é a primeira pista Essa é a primeira Beleza Vou passar aqui Vamos lá Vamos à primeira dica Sabe aquela serenata que eu nunca ganhei? Pois bem, a segunda dica está em um lugar relacionado Ah, no violão Certeza Será? Você colocou Ah, você não Olha Que aí que eu ganhei Olha aqui Olha só Um cantinho, hein? Nossa Ela já começou dando uma indireta para mim Aquela serenata que eu nunca ganhei O que você acha disso, pai? Eu acho que é muito romântico Os casais estão muito românticos Vamos lá Bom garoto Vamos à terceira pista Agora vamos em um canto da casa Onde tem um protetor solar Um canto da casa onde tem um protetor solar Cara, eu não posso opinar Estou neutro nessa brincadeira Ah, é lá Que eu deixo meu protetor solar Bom, pensando bem, né? Tem um protetor solar aqui também Será? Será que é aqui? Nas minhas coisas? Não, acho que ela não ia mexer aqui não Não é tão ousada assim? Acho que ela não ia mexer aqui não É de se pensar, hein? Vamos lá na casa onde tem um protetor solar, Michael Aqui, ó Encontrei Só pode ser esse Isso aqui é um protetor solar? Mas isso aqui é um creme Será que a pessoa quer um protetor solar? Será isso? Será? Acho que não, velho Não, acho que não é que não Não precisa ter um creme Nada de ver com um protetor solar, hein? Mais uma pista Pista extra Pista extra Pista plus O que que te protege do sol? O que que me protege... Quando você sai do sol? Quando sai do sol? Ah, ô Tio, vai ter que dar uma pista além da um sol Nossa senhora Aê, aleluia Nossa Bom, então é isso Nossa Não, foi bom Mas você falou vai até o lugar de tempo Mas ela foi lisa, hein? Ela colocou bem atrás do chapéu Atrás ainda Nossa Beleza, então Seguinte Não foi tão difícil Foi sim Vamos à última pergunta Qual cômodo é o mais bagunçado? Eu acho que é o cômodo do vacaro Certeza que é o quarto do vacaro Não, opinião de todo mundo é o quarto do vacaro Ó, só olhar aqui, ó Vai pro meu aqui Ok, cama arrumada Beleza, ok Tudo certinho Aí vamos aqui pro do vacaro Ó, já começa entrando aqui Já tem toalha em cima de uma mala Tênis jogado Esse aqui é o cômodo mais bagunçado Achei outra pista Acabei de achar outra pista Aê, garoto Acabei de achar Boa Imaginei que acertaria essa Gostei de fazer pergunta Aí vai mais uma Nossa, eu pareço uma criança da segunda série, Leandro Tá parecendo mesmo O que reflete você? Hum, o que que me reflete? O que que me reflete? Penhinho Ah, achei Nossa, difícil essa, hein Ó Nossa, foi bem essa Então vamos à última, né Está quase lá Será que você é bom de memória? Lógico que não Ela sabe que eu sou ruim de memória O ovo vai derreter Lembra quando você me deixou sem palavras? Pois é, lá você vai encontrar algo especial Será que é o seu ovo da Páscoa? Espero que seja Vamos conferir Vamos lá Não quero encontrar muita coisa especial O que foi aqui, inclusive tem aqui uma surpresa especial pra mim Essa surpresa aí O que que é? Calma que agora eu vou te dar essa... Você achou essa uma coisa especial? O que? Eu, né? Sou péssima com palavras e você sabe Mas quero te dizer que você mudou minha vida E eu amo cada detalhe seu Até seu ronco durante a noite Mentira, não ronco Isso é um pedido de namoro, será? E eu não vou te livrar dessa Quero se casar comigo Caraca, agora pegou pesado Vai ter que responder Quer um pedido de casamento? Será? É isso mesmo? Será? É isso mesmo? Não, eu tô esperando a resposta E aí, Chuba? Não, sim, sim Verdade? É É isso mesmo? Ou é um ovo? Ou é um ovo? Você já respondeu o que eu queria saber Respondei, trollagem Tá Tá, é trollagem? Fiquei confuso Brincadeira, ah, é brincadeira Não, mas... Ai, cara, Deus É o que? Ah, entendi Então foi uma trollagem mesmo Era só pra ver sua reação Ixi Bom, seu ovo está junto com o que mais gost... Gostou Você Você O que mais gosto de comer De manhã O que você mais gosta de comer de manhã O que? O que eu mais gosto de comer de manhã? Pão Então tá lá Tudo com o pão Vamos lá ver o pão Será? Será, Michael? Será? Você acha que aqui... É tão fácil assim? Nossa, vai aí Ah, moleque! Olha! Nossa, ficou bonito esse, hein? Claro, eu fiz Olha! Beleza, galera Então é isso Eu achei o meu ovo A Adri achou também o dela Olha, olha O meu ficou Tem até um coisinho aqui, ó É, ficou bonito Ficou bonito A gente fez também O vídeo anterior é Julgando qual que é o ovo mais bonito E o melhor Então se você quiser assistir Assiste o último vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente gostou Eu gostei muito, pelo menos Me diverti Tive quase um ataque aqui do coração Bom, lógico Pro lado bom, né? Mas não sei se foi verdade ainda Enfim, isso a gente vai discutir aqui Tirando a parte da flexão Foi o mais difícil pra você Ou foi pular? Pra poder pegar as outras pistas Não, pular a classe aqui não Mas a flexão Galera Não faço, não treino Não faço Beleza, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa muito, muito like nesse vídeo Compartilha aí A gente gostou muito demais De fazer esse vídeo Foi muito divertido Agora a gente vai comer Os ovos de chocolate E é isso Tamo junto Pode pagar nós Valeu